E aí? Nossa Senhora! Tá pronto? Hoje em dia! O artista Milton Nascimento, com 81 anos, foi profundamente tocado ao testemunhar a utilização de sua música, Clube da Esquina, durante a transição de tempo na novela das nove, Renascer, no episódio veiculado na noite desta segunda-feira. Augusto Nascimento, filho de Milton, capturou o momento emocionante. Vale ressaltar que Milton compartilhou recentemente que um dos dias mais felizes de sua vida ocorreu em 2017, quando finalmente obteve a certidão de adoção de Augusto. Gostou da trilha? Nossa Senhora! E aí? Nossa Senhora! Tá pronto? Poxa, gente! Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Tchau! Tchau!